Como chegar em quarenta de braço seco de forma natural? Quais são as estratégias nutricionais para isso? Claro que eu vou dar uma introduzida em vocês também sobre a parte de treinamento, então clica no gostei e se inscreve aqui no canal. Inclusive pessoal, o meu curso de dieta ele vai sair do ar para sempre, porque eu vou fazer o lançamento do meu curso de emagrecimento, já vou falar isso para vocês. Esse curso de dieta ele está com desconto de cinquenta por cento, e ele vai sair do ar dia três de outubro para nunca mais voltar. Então aproveite, vou deixar o link aqui embaixo e o cupom que é TWIN50. Bom, primeiramente vamos falar aqui do treino então, obviamente você tem que estar treinando musculação para hipertrofia muscular, e para que você chegue em quarenta de braço seco, etc, você não precisa de um treino voltado a braços, por exemplo, coisa que eu já expliquei aqui no canal, só procurar a linha do TWIN mais tema se você tiver qualquer dúvida, um treinamento focado em braço, onde você vai fazer bíceps e tríceps duas vezes por semana, o restante uma vez por semana, mas você não precisa de um foco a menos que você tenha uma deficiência real de ganhar braço. Então você vai treinar ali de forma normal, provavelmente aí com três exercícios de bíceps, três exercícios de tríceps, mais ou menos umas quatro séries, algo entre seis a doze repetições, uma técnica avançada por cada grupo muscular, vai variar aqui os exercícios de bíceps e tríceps de acordo com o distanciamento do cotovelo em relação ao tronco, para focar mais algum tipo de cabeça específica. Ah, quero mais pico de bíceps, então eu vou fazer com o cotovelo mais afastado para trabalhar mais a cabeça longa, fazer uma rosca com o cotovelo afastado, etc, etc, etc. Primeiramente, de onde você está partindo? Você está partindo de uma pessoa mais cheinha, com um percentual de gordura mais alto, ou de uma pessoa mais magrinha, com um percentual de gordura mais baixo. Se você está partindo de um ou de outro, obviamente vai mudar a estratégia nutricional. Por exemplo, uma pessoa que está partindo de estar mais gordinha, ela precisa primeiro secar. Sim, é importante que ela seque, mas quando ela vai secar, ela pode secar e ganhar massa muscular ao mesmo tempo. Então, uma pessoa que é iniciante, está começando a treinar, às vezes ela até já tem os quarenta de braço, mas não está seco. O que ela vai fazer? Vai fazer uma dieta hipocalórica, mas sem uma violência no déficit calórico. Por exemplo, uma pessoa que tem trinta por cento de gordura, ela pode fazer uma dieta com dois gramas de proteína para cada quilo que pesa, porque aí ela vai conseguir construir massa muscular, ter saciedade, etc. Mais ou menos um grama quilo de gordura. Por que a gente vai trabalhar com a gordura um pouco mais alta nesse caso? Porque provavelmente essa pessoa tem uma sensibilidade à insulina que não é tão boa, porque ela está gordinha, certo? E o restante das calorias a gente vai colocar de carboidrato, deixando um déficit calórico de mais ou menos trezentas a quinhentas calorias. Então, a perda de peso dela tem que ser gradual, porque ela tem que ganhar massa muscular durante esse processo. Então, provavelmente de carboidrato vai ser algo próximo de dois gramas para cada quilo que se pesa. Leandro, eu não sei o que fazer com esses macros. Você pode baixar um aplicativo, por exemplo, Dieta e Treino da Growth Suplementos, que é um aplicativo gratuito, sem pegadinhas, e você cadastra os alimentos que você come. Então, tudo que passar pela boquinha você coloca no aplicativo. Ah, de manhã eu como dois ovos, uma banana, mais um pouquinho de aveia. Tá bom, você cadastra isso lá e ele vai dar quanto aquela refeição tem de proteína, carboidrato e gordura. E você cadastrando tudo que você come, você vai chegar nesses valores que a gente conversou aqui. Passou proteína? Hum, tem que tirar proteína de algum lugar. Passou carboidrato? Faltou isso. Então, você vai construindo, é algo razoavelmente simples de você fazer. Se você já está um pouquinho mais magrinho, isso quer dizer que você pode começar numa dieta já para ganho de peso. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar com a proteína também em dois gramas para cada quilo que se pesa. Eu posso colocar gordura por volta de um grama a quilo. Por quê? Porque eu quero gorduras boas para trabalhar melhor os meus hormônios e também para me ajudar na ingestão de calorias para que eu não coma carboidrato demais, o que tem, o que isso pode gerar ali algum tipo de dificuldade pelo volume que o carboidrato tem. Por exemplo, uma colher de sopa de azeite, você vai ter cem calorias. Sim, se você está tentando emagrecer tomando uma colher de sopa de azeite ali junto com a sua salada, saiba que aí só aí já tem cem calorias. E se você pegar cem gramas, por exemplo, de batata doce, você vai ter cem calorias, mas cem gramas de batata doce contra doze gramas de azeite. Então, a gordura também ajuda a gente, apesar dela dar mais saciedade, mas também ajuda a aumentar a ingestão calórica sem um bolo alimentar muito alto. E aí, bom, dois de proteína, um de gordura e o restante de carboidrato. Carboidrato para bulking normalmente a gente parte de quatro, quatro gramas para cada quilo que se pesa, mas algumas pessoas que têm mais dificuldade de ganhar peso podem subir mais, cinco, seis, sete, isso depende muito. A gente precisa chegar numa caloria de quinhentas de superávit. Então, qual que é a sugestão? Começa com quatro se você tem mais facilidade para ganhar peso, se você tem mais dificuldade para ganhar peso, começa com cinco, seis e observa. Nos dois casos aqui, você vai fazer uma observação. Então, você partiu de gordinho ou de magrinho, você vai fazer uma observação. Eu estou conseguindo progredir no meu objetivo? Por exemplo, comecei essa dieta, estou treinando e eu não perdi peso por duas semanas, peso nenhum, medida de cintura não caiu, eu não vi diferença nenhuma no espelho, então eu preciso abaixar um pouco mais a caloria. Eu posso tirar um pouquinho mais do carboidrato, estava com dois gramas de carboidrato para cada quilo que se pesa, vou baixar para 1,8 e vou ver o que acontece. A mesma coisa numa dieta de ganho de peso, quando você está ganhando, quando você quer ganhar peso e não está ganhando, você tem que subir mais o carboidrato, só que a subida do carboidrato pode ser um pouco mais agressiva. Você viu que no outro ali a gente tirou por volta de 10%, aqui a gente vai aumentar por volta de 10, 15%, só que os gramas são maiores, então se você está fazendo, por exemplo, 4 gramas a quilo e não está ganhando peso, vai para 4,5, para 5 gramas a quilo, vai fazendo um aumento gradativo e vai observando, se passar duas semanas e você ganhar peso, então está legal, você pode manter desse jeito. Agora que você sabe os dois modelos de dieta, por quê? Quem está magrinho e vai ganhando peso, uma hora pode ficar com o percentual de gordura um pouco mais alto, porque é normal ganhar gordura quando você está fazendo uma dieta de ganho de peso. Quando você bater no limite de gordura, você vai fazer a primeira dieta, a de perda de peso, para você dar uma secada, dar uma limpada nessa gordura, mantendo a massa muscular, e consequentemente você vai voltar para uma estaca de percentual de gordura menor, o que permite que você volte a ganhar peso de novo, para que você chegue nos quarenta de braço, porque você não vai chegar de uma vez, você vai precisar de vários processos desse. Primeiro você cresce um pouco, depois você seca, aí você cresce mais um pouco e seca, aí você cresce mais um pouco e seca, cresce mais um pouco e seca, e aí você chega no seu objetivo de quarenta de braço. Então, você dá uma estilingada e depois dá uma rézinha, dá uma estilingada e dá uma rézinha, até que você vai chegar lá. Bom, qual que é a margem dessa estilingada e dessa ré? Porque isso é importante a gente saber. Percentual de gordura, então vamos pensar que você vai até mais ou menos, no máximo, homens, até no máximo 18, 20% de gordura. Quando a gordura bate nisso, o seu shape já não está tão bonito, a sua testosterona pode até mesmo abaixar, porque você tem mais gordura corporal e isso aumenta a conversão para estradiol, que é um hormônio feminino, e aí o processo fica desinteressante, e aí você dá uma limpada, você faz um cutting, que vai ser aproximadamente até uns 12% de gordura, certo? Então, você vai ficar brincando de doze a vinte, bateu vinte você seca, bateu doze você cresce. E por que eu não desço menos de doze? Porque cada percentual abaixo de doze para você descer, custa muita massa magra, custa muito tempo, tempo em déficit calórico que você não está ganhando massa muscular depois que você já for intermediário, avançado. Então, ali o objetivo é só limpar aquela gordura para o seu corpo voltar a funcionar bem e pau de novo mesmo no carboidrato alto, e fazendo isso até chegar no seu objetivo. Eu vou deixar a indicação desse vídeo que você está vendo aqui na tela, que a gente falou aqui sobre uma dieta para sair de trinta por cento de gordura para dez por cento de gordura. Então, você vai sair de fofinho para definidinho. Dá uma olhadinha aqui que eu expliquei direitinho todos os processos de dieta.